Ansiedade e cefaleia tensional. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje, da dúvida que me enviaram, e eu gostei muito dessa pergunta porque vem associada a um sintoma bem comum, né, aos estados ansiosos. A pergunta que eu recebi foi o seguinte, doutora, bom dia. Minha ansiedade desencadeou outro sintoma. Pelo que eu vi, se chama cefaleia tensional. Poderia falar sobre isso qualquer hora? Chegou a hora, viu? Vamos falar sobre isso. Bom, dor de cabeça, né, a cefaleia, é um dos sintomas muito associados a quadros ansiosos porque, e especialmente o tipo de cefaleia que ela citou, que é a cefaleia tensional. Na ansiedade, especialmente ansiedade generalizada, uma das principais características é o estado de tensão muscular. Então, é uma pessoa que geralmente tem muita dor no pescoço, sabe, quando aperta assim, tem muita dor nos ombros, né, tá sempre muito tenso, né, muito cheio de dolorimentos e tudo. Isso é muito comum. E a cefaleia tensional está diretamente relacionada justamente à tensão muscular aqui, especialmente na musculatura atrás do pescoço aqui, que puxa essa musculatura na base do crânio. E isso gera muita dor de cabeça. Na cefaleia tensional você tem, inclusive, uma característica meio que em faixa, né, às vezes é aqui, às vezes aqui atrás. Exatamente gerada por esse estado de contração da musculatura, né, um estado de estresse permanente que o paciente ansioso está sempre tenso, está sempre preocupado, né, está sempre, especialmente na ansiedade generalizada, a preocupação é uma das características principais, né, está sempre muito pensando no que pode dar certo, no que pode dar errado, nas questões do futuro, da semana, daquilo que não fez, daquilo que pode ter problema. Às vezes nem está vivendo um problema real ali que as pessoas possam detectar como problema real, mas para a pessoa é, né, é algo que gera essa angústia. Então, inclusive, uma das coisas que eu sempre peço, né, para as pessoas que são tensas o dia inteiro, que isso está gerando descargas adrenéticas, né, está gerando liberação de muito hormônio de estresse, que é o cortisol, porque o cortisol, ele é um hormônio que é para ser liberado nas situações agudas, né, para nos proteger, mas ficar liberando o tempo todo, ele passa a ser pró-inflamatório, né, ele passa a gerar outro tipo de coisa. Então, se você é tenso o dia inteiro, práticas corporais são muito interessantes para você, né, essa pessoa que está com cefaleia tensional. Não pensa que você está tendo outro diagnóstico, não, né, porque eu vi que ela colocou, isso gerou outro sintoma. Ela gerou outro sintoma, mas esse sintoma pode ser resolvido com algumas coisas, tá bom? Não fica pensando em outros nomes, outros diagnósticos que você possa ter. Isso é uma coisa que eu sempre falo, porque às vezes as pessoas sempre pegam outras tarjinhas, né, na vida delas e acabam dizendo, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não se aproprie disso, tá? Não se aproprie do sintoma. Vamos lá pensar o que você pode fazer para melhorar. Uma das coisas que melhora é ir para a cama no horário correto, né, no horário melhor, que é por volta ali das 10, 11 horas da noite, para que você tenha um sono mais decente, né, apesar de que decente e reparador, né. Muitas pessoas em ansiedade têm distúrbio de sono, isso é outra coisa que precisa ser abordada com o seu médico, mas principalmente a higiene do sono é muito importante. Então, estamos pensando aqui em coisas que podem melhorar o seu nível de relaxamento e reduzir o sofrimento com a cefaleia, tá? Dormir no horário correto e acordar descansado seria ter um tempo bom de sono, né. Se você precisa acordar cedo, então a ideia é dormir um pouco mais cedo para que você tenha um tempo de descanso real. terapias corporais, como eu estava falando, se você puder, né, ou alguém na sua casa poder fazer uma massagem em você ou mesmo você ir a um lugar, você vai a um lugar que tem massagem corporal, que tem shiatsu, que tem técnicas de relaxamento, né, tem muito profissional muito bom fazendo isso. Exercício físico é extremamente importante para as tensões musculares, né, especialmente orientado, um exercício orientado para que você tenha dois tipos de prática muscular, prática de exercício, mas isso é importante para aumentar isso, para melhorar esse estado, porque o corpo está em sofrimento nesse estado de tensão, não. A sua cefaleia tensional, na verdade, é só um sinal, né, é um sinal de que tem algo errado, né, quando você desenvolve a cefaleia tensional, você tem que pensar no monte de preocupação, naquilo que você está vivendo, nos seus horários de sono, na qualidade do que você está comendo e há práticas que possam te deixar melhor. Se você tiver morar com alguém, tiver sua família, seria interessante ter momentos de prazer com essas pessoas, estarem juntas, estarem compartilhando momentos, né, estarem fazendo coisas que dêem prazer para todos, um passeio em conjunto, né, mas se você vive com pessoas que são teus estressores, né, se as pessoas são problema, seria interessante sair sozinha e fazer uma caminhada no parque, ouvir uma música legal, né, ouvir uma música, tem gente que não gosta de sons instrumentais, mas se você gosta, interessante ficar um pouco sentada com sons instrumentais, né, ali pelo menos 10 minutos por dia, isso pode ser o início de um processo de meditação, né, porque primeiro se concentrar no som já é um processo meditativo e isso vai te gerar uma redução de hormônio de estresse, uma redução do estado de tensão, então põe aí um fone de ouvido, põe uma música relaxante, senta e fica 10 minutos ouvindo aquilo, se concentra no som, tá, e isso vai fazer com que você se sinta um pouco melhor, não vai necessariamente, ah, vai vir um monte de pensamento, vai bombardear de pensamento, você volta, pensa na música, volta pro som, e passa uns 10 minutinhos aí respirando normalmente, dá uma respirada fundo, depois respira normalmente e curte naquele momento, ah, não gosto de ficar ouvindo som instrumental, gosto da minha música, tem músicas que eu gosto muito, põe as músicas que você gosta muito, mas a gente tem que pensar em estratégias de relaxamento nesse tipo de sintoma, tá, porque a cefaleia tensional tá muito associada a estresse, tá muito associada a tensão muscular mesmo, então práticas de relaxamento são muito importantes. Algumas pessoas gostam muito de cheiros, né, de aromaterapia, né, um dos tipos de aroma que ajudam muito é o lemongrass, lemongrass, eu não sei como que tá escrito aqui nas, no Brasil, acho que é lemongrass mesmo, mas lavanda também ajuda muito, e se você tem os difusores na sua casa, né, pra colocar ali em água e botar em determinados ambientes, isso também ajuda bastante, eu gosto muito dessas outras alternativas que se tem pra relaxamento, então põe um bom cheirinho, põe uma música e senta pelo menos aí uns 15 minutos por dia, tá, quando a gente fala de tensão, a gente tem que falar em tudo aquilo que pode te relaxar e te melhorar, tá bom? Então, você tá falando que a ansiedade desencadeou outro sintoma, mas na verdade, muitas vezes esse sintoma anda junto, né, tá junto daquilo que a gente classifica como sintomas de ansiedade, tá? Espero que tenha te ajudado, se você aí que tá vendo esse vídeo tem práticas, né, de relaxamento aí na sua vida, o que você faz pra ficar menos tenso, menos tensa, põe aí embaixo o que você faz, marca pessoas que possam ser ajudadas por esse vídeo, porque o relaxamento e a tranquilidade não precisam ser trazidas só tomando alguma coisa, pode ser praticando alguma coisa, né? Então, eu queria saber o que você faz, o que você pratica pra te deixar mais calma, menos tensa e levando uma vida melhor, e assim, reduzindo dor de cabeça, certo? Fiquem bem e até o nosso próximo vídeo.